MÚSICA 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 Oh, rapaz, eu te compreendo E oh, rapaz, eu te comprendo Que tu vieste aqui Que tu vieste aqui Oh, rapaz, tu não estásADE Que isto é muito para ti E rapaz, tu não estás bem, isto é muito para ti E agora vou-te dizer, agora vou-te aconselhar Se vieres para trás de mim, tu podes te afogar Toda mulher quer luta, toda mulher quer luta E tem sempre um defeito, e tem sempre um defeito Toda a veste toda a noite, e toda a veste toda a noite E não ficava satisfeita, e não ficava satisfeita Ai, que me der a voíra, se não é que me der a voíra Se trabalhas direito, se te trabalhas direito Ai, que me der a voíra, se não é que me der a voíra Leonardo, 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 Leonardo Eu me ponho na janela, eu me ponho na janela Não aproveita a velha, não aproveita a velha Trabalho melhor que ela, trabalho melhor que ela Não queres experimentar, não queres experimentar Nem faças essas carentas, nem faças essas carentas Ai, uma hora como é que, pois está a andar de moleta Ai, uma hora como é que, pois está a andar de moleta Se não é que há minha amiga, se não é que há minha amiga O velhá que vou te ir, e o velhá que vou te ir E tu não leves a mal Que isso é para se entretenir Oxalá que antes de morrer Que eu queria te comer Oxalá que antes de morrer Ai eu queria te comer E falar é muito forte Olha lá não fazer Olha lá que sabes uma coisa Faz-me por apetecer Olha lá que eu quero te comer Faz-me por apetecer Olha aqui na fúe a escola Olha aqui na fúe a escola E eu não deixei a espécie E eu não deixei a espécie Senta como é essa diália Senta como é essa diália Ô Leonardo vai sofrer Ô Leonardo vai sofrer Tem que cuidar de Cacidália Tem que cuidar de Cacidália Cacidália meia louca Cacidália meia louca Basta comer as metade Ficaste sem dentes na boca Basta comer as metade Ficaste sem dentes na boca E agora vou-te dizer Querido que estás esperto Prefiro que tu comas A carlinha no espeto Olha lá que chacinho Olha lá que chacinho A carlinha não está creu E a carlinha não está creu Se dá-lhe ao falas de garganta Se dá-lhe ao falas de garganta Mas nunca me diz que não Mas nunca me diz que não Olha lá que o Leonardo Ai não é melhor do que teu Olha lá que o Leonardo Ai não é melhor do que teu É puxo pela língua 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 Está-se armado em espertos, está-se armado em espertos, mas eu vou-te responder, mas eu vou-te responder. E agora eu vou-te dizer, vou-te aconselhar primeiro, quando a vara é muito grande, olhe o feijão é besteira. Cante-se a noite inteira, para eu a mostrar amanhã, mostra a tua primeira, para eu a mostrar amanhã, mostra a tua primeira. Cante-se a noite inteira, para eu a mostrar amanhã, mostra a tua primeira. Acrediteu a cidade, acrediteu a cidade, eu saio a minha mãe, eu saio a minha mãe. Eu vim com a noite inteira, eu vim com a noite inteira, na cama de trabalho vai, na cama de trabalho vai. Não te quero mais para nada, eu não te quero para nada, aqui eu já estou bem servida, aqui eu já estou bem servida. Eu gosto de muita coisa, mas não quero banana de receita. E agora eu vou-te dizer, a vaidade nunca vou-te dizer, a vaidade nunca vou-te, pois se tu és assim tão boa, querida fica comigo. E é melhor ficar escaninha, que é uma coisa diferente. E é melhor ficar escaninha, que é uma coisa diferente. E se a gente te darama, aí eu vou ficar contendo. Se a gente te darama, aí eu vou ficar contendo. E se a gente te darama, aí eu vou ficar contendo. E se a gente te darama, aí eu vou ficar contendo. Se a gente te darama, aí eu vou ficar contendo. E se a gente te darama, aí eu vou ficar contendo. E se a gente te darama, aí eu vou ficar contendo. Tu dizes que não aguento, tu dizes que não aguento Amiga do coração, e amiga do coração O triste se vier aqui, o triste se vier aqui Os pneus ficam no chão, os pneus ficam no chão Ai a coisa do malhinho, ai a coisa do malhinho Vai de mal a pior, e vai de mal a pior E não sei qual vocês as duas, não sei qual vocês as duas Deve terá razão melhor, deve terá razão melhor A coisa do malhinho, a coisa do malhinho A coisa do malhinho, a coisa do malhinho Eu vou respeitar a roda Eu vou respeitar a roda Que tu começaste primeiro Que tu começaste primeiro Tens as barbas muito pequenas Para subir ao meu poleiro Tens as barbas muito pequenas Para subir ao meu poleiro Podes me conquistar E eu tenho nada a conquistar Aquilo que quero ver Querem ter a tua cresta Para subir ao meu poleiro Obrigado.